Hoje o Brilho 7 foi até a Liberdade de São Paulo, sentindo a pele como estão as e-girls em 2024. Eu odiava você em 2020, mano. Você me odiava? Odiava, velho. Nessa skin aqui você me odiava em 2020. Desse jeito. Impossível. Impossível. Não existe esse mundo. Cara, ele vai comando o seu cú, mano. Vai daqui. Eu odeio o cú. Você odeia o Brilho. Não, gente, eu não odeio o Brilho. Eu odeio o Brilho. Eu odeio o Brilho. Eu odeio o Brilho, gente. Eu odeio o Brilho. O que você quer dizer? Aquele cara que ficou te criticando, que faz academia e falou que você é um bosta. Que você estava no Rio Grande do Sul fazendo piadinha. Quantos cachorros esse cara salvou? Verdade. Eu salvei um cachorro no Rio Grande do Sul. O que ele fez? Eu fico preocupado porque eu sou muito reconhecido nesse lugar. Mas aí é problema seu. A carinha dele. Coloquei três seguranças pra me proteger dos loucos da Liberdade. Foda-se. Eu estava com medo. Gente, não vem pra cá. Aqui pede a cu. Não vem. É horrível. É, pede a cu e a maconha. Se vocês quiserem que está cheirando isso, venha aqui. Ó, uma bosta, eu acho. O cara não deixou eu trabalhar, cuzão. A praça não estava tão cheia nesse dia, mas tinha bastante gótica. A primeira vez que eu fui na Liberdade não tinha gótica, mas tinha bastante assaltante. Eu vou filmar todas as góticas. Não. Você cala a sua boca. É, estou ó. É, você fica na boca. Vou te estourar na porra. Vim divulgar novamente pra vocês aqui a John Bette, patrocinadora oficial do canal. Então preciso que vocês se cadastrem na plataforma com o código Brilhe7. Passa um caminhão de lixeiro aqui gritando brilhe. Eu achei isso incrível, mano. Tinha que ter sido gravado. Lembrando que a John Bette é somente para maiores de 18 anos. Então, se você tem menos de 18 anos, não jogue. Na Double, você escolhe entre o preto, o verde e o branco. O branco multiplica 14 vezes. Só que é arriscado. Eu joguei no branco e ganhei. Se eu recomendo, vai dar sua coragem. Muito obrigado, John Bette, por ter patrocinado esse vídeo. Continue apoiando o Brilhe7. Se registrem. Cliquem muito aqui no link da descrição ou no QR Code que está na tela. Que vai me ajudar demais. Agora vamos voltar para o conteúdo, certo? Obrigado. Voltando para o conteúdo. Eu já dei de cara com uma embalagem de camisinha aberta. Que nojo. Por que eu estou segurando isso? É camisinha. É de vocês? Não. Essa aberta. Eu enchi uma... Eu abri uma quase agora, mas acho que não era essa. Tá gravando. A amiga tá gravando. Um presente para você. Eu sou verde, gente. Eu também. Então, segurança? É. Você tem cara de segurança? Eu também. Ele ali, ó. Esse aqui também, ó. Esse aqui também, ó. Não bota o medo. Não, aquele ali. Ah, tá. Ih, cara. Tem cara de segurança. Doido, né? Aquele rolezinho leve, né? Com a girl, do jeito que vocês gostam. Ela queria que eu pagasse uma bebida pra ela. Só que ela não tava acreditando que eu era famoso. Quem é tão famoso? Porque eles tão gritando meu nome. Quem é tão gritando seu nome? Eu tô gritando meu nome. Qual é seu nome? Você não é? Caralho. Eu sou. Não é famoso. Não é famoso. Esse rapaz foi guiado por Deus pra tá aí. Se eu quisesse pegar essa mina, era exatamente o momento perfeito. Vai conquista. Tá na hora de fazer um feat com o Brilho, né? Por favor. Faz uma bebida aí também, cara. Isso se mete. Ai, nossa. Isso foi incrível. Eu fiquei assustado com o tanto de fã que eu encontrei nesse lugar amaldiçoado. V7 não recomenda vocês irem para esse lugar. É um lugar perigoso. Só tem assalto e gente fedida. Aí, ó. Piedra, é o Brilho. Como que ele vai estar aqui? Calma aí. Se eu fosse uma mina, você me pegava? Jamais. Aqui é o exato lugar que eu fui assaltado na última vez que eu vim aqui. O exato. O bagulho é louco mesmo. A nata do cidadão me assaltando, mano. De bicicleta ainda. Que maldito. Sorte a minha que eu salvei a gravação na iCloud. Exatamente aqui, ó. Foi nesse piso aqui que eu fui assaltado a última vez. Falaram pra você. Falaram porque você já foi roubado uma vez aqui. Falaram para o seu 15. É duas. Falaram para o seu 15. E você sabe onde que ele tá? Ah, o seu 15? É. Ah, eu já não sei. Coloca essa menina aqui. Caralho, mano! Você usa de mãe? Mentira! Eu acho que esse aqui é o estipe e essa aqui é o estipe. Eu achei isso incrível. Quem pode estipe, irmão? É Alex. Você lá vai ser no YouTube? Você nem sabe de mãe, provavelmente. Música Gente! Ele me deu um beijo. Eu amo ele de verdade, gente. O Brindy te deu um beijo? Hã? O Brindy te deu um beijo? Eu não! A pessoa que eu gosto. Ele me deu um beijo. Eu tô tão feliz. Sério! Peguei um conteúdo bom pra você. Essa menina aí parecia muito a Belly Belinha. Eu achava que era ela. Só que aí ela começou a me assediar. O Brindy, velho! O Brindy, velho! O Brindy, velho! Amiga toda ainda mais lá, então. Cara, a Lina é muito gostosa. As fãs do Brindy 7. Esse aqui é foda. Esse cara é foda. E como todo bom vídeo, o clima começou a esquentar e começou a dar merda. Tendo confusão aqui. Tendo confusão aqui, tá? Tendo confusão aqui, tá? Vai ter briga daqui a pouco. Tamo gravando aqui de primeira mão. Eu não reclamo, né? Eu vim aqui pra isso. E a suspeita é zero reais. O cara foi literalmente assaltado na nossa frente. Acabaram de assaltar o cara aqui. É um merda, velho. Acabaram de assaltar o cara aqui, ó. Dá um depoimento. É, estou te procurando. Oi? O que que aconteceu? Era ele com seu amigo. É um merda. É um merda. Nossa. Acabaram ele? E aí? O que que você viu? Saiu com ele. Ele tá apontando, né? E ele tá onde, cara? Agora ele já era. Já era de bike lá. Já era, não pega mais, né? Pega mais. Sobou era o quê, Dudão? Não, sobou. O cara tava mal. Esse aqui é ele voltando, ó. Depois de ter sido furtado, assaltado. Eu não sei o nome. Oi, pessoal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Acabaram de assaltar o cara aqui na nossa frente. Como você sabe? Porque eu vi, né? Aí, você vê não tem nada? Ah, essa cabeça tá sangrando? Lógico, acabou de assaltar a gente, parca. Ah, te assaltaram? Tinha assaltado a ele. Nossa, que incrível. Roubaram o meu calor dele. Incrível é meu pau. E o que que é isso sangrando nessa cabeça aí? Eu brinhei com o cara, mas eles deixaram dois, né? Se fosse só um, eu conseguia. Mas era dois. Eles me bateram. Me bateram também? Me bateram. Nossa, velho. Que brisa. E o que que pegaram o seu? Celular. Celular? Eu disse que é perigoso. Não vão para a liberdade. Tá aí o recado. Qual celular que era? Era Samsung A14. O meu era Moto G52. Ah, levaram o seu e o seu. Levaram dois. Eu mostro que minha marmita. Roubaram essa marmita também? Roubaram minha marmita. Ô, mano. Ah, os caras estão até com fome. Ah, não. Ah, não. Comentário que você fez aqui, mano. Ah, não. O que que os caras estão? Ladrão de marmita. Ladrão de marmita foi foda. Se vocês puder ajudar. Assaltaram o Kanami Dubs. Se meus 28 mil inscritos estiveram vendo essa porra, viado. Infelizmente ali vai dar um bagulho para vocês, mano. Não bagulho para ninguém, mano. De verdade. Um bagulho aqui não dá para vacilar, velho. Se você vacila, acontece essas merdas, mano. Infelizmente eu vacilei hoje. É foda. Voltando para a liberdade, eu encontro esse casal fofo. Eles são trappers. Eles estavam fazendo música. Minha casa tá lotada de doce. Bitch quer ficar só mais uma noite. Ela quer um bag gelado tipo gold. Nome dela é Nicole. Ela quer mole, money, bank, mag. Tem tudo na minha bag. Pede o que quer, só não pede crack. Qual o seu nome? Tá começando agora o Cantadas Empadonhas. João, vem de onde? É aqui mesmo. Opa. E aí, cara, ele vem de onde? Sorocada. Ela deu um fora muito feio no João. Cortei. Amigão aí, simplesmente lançou da pizza. Do nada. Pizzazinha na Aliba. Que tava quente, tá? Camarada, tirou essa aí direta do forno. Tô mudando meus conceitos da liberdade, hein? Talvez não seja um lugar tão ruim assim, quanto eu tava imaginando. Delícia. Você vai comer uma pizza. Bom. Wow! Quando o Brilhisset menos esperava, surge simplesmente o participante mais inesperado de todos. Absurdo. Oh, meu Deus. Meu Deus. Só surdo. Nossa. Que coisa incrível. Você que é foda. Você me tirou de casa pra gravar. Você que é foda. Foda. Faz seu talento aí, meu. O que que é isso aqui? Dorada Mansão. Aqui, ó. Não dá ressaca. É o puro. Você tá me falando... Você está me falando que essa aqui é a bebida da Mansão Maromba. É, bebida da Mansão. Posso provar? Eu posso provar? Pode provar, rapaz. Pode provar, rapaz. Mas você já volta aqui, viu? Eu queria saber. Ah, meu. Tem um copinho aqui, gente. O pessoal vê que é de verdade, né? O que que tem nisso aqui? Mano, tem... É segredo, mas... Isso daqui é tirado do... Das águas profundas. Das cafeiras mais altas. E não dá ressaca. Não retém líquido. Tem proteína. É queima gordura. Como que a bebida do Toguro é tão boa? Sem horas. Tem horas. Alguna boa. Vou voltar pra nossa celebridade aqui. É, vou voltar. Enquanto eu conversava com o Tadala, mais um assalto aconteceu. Eita, roubaram o celular do... Roubaram o bolé do cara. Mas não sabe o que é isso. Isso aqui tá acontecendo. Me disseram que essa menina aqui namorava. Eu não sei. Eu só tô esplanando aqui no vídeo. Ai, filho do céu, meu. Já já gravou, né, cuzão? Isso aqui foi lendário, mano. O amor existe na liberdade? Existe? Existe? Existe, ó. Entre ex ainda. E vocês são ex? Mais que ex. Esse vídeo vai terminando com esse beijo de dois ex-namorados. Deixe nos comentários porque vocês acham que eles terminaram. E tamo junto, tá? E também comenta mais lugares pra eu invadir, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.